Fala galera, chegando aqui para mais um vídeo. Quem não me conhece, eu sou Davison Nascimento, esse é o canal Algonista e esse é mais um quadro Davison Responde. Esse vídeo vai ser bem rápido comparado aos tradicionais, mas antes de irmos para as perguntas, eu tenho que fazer um breve aviso aqui para vocês. O Thiago Fonseca, que é um dos maiores empreendedores digitais do Brasil, está fazendo um projeto chamado Empreendedor Solidário, onde ele está deixando disponível um dos seus melhores cursos, ele está abrindo um curso chamado Caixa Rápido, que normalmente custa quase 500 reais por apenas 1 real. Isso porque o intuito do projeto é ajudar você que está desempregado agora, ou está precisando de uma renda extra, conseguir essa renda trabalhando através da internet. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você vai gostar muito, está precisando dessa renda extra, está mesmo desempregado e precisando de uma grana, essa é uma grande oportunidade, porque é um dos melhores cursos de venda através das redes sociais que temos disponível hoje no mercado e está muito barato. Você vai gastar apenas 1 real e ainda vai estar ajudando pessoas, porque o intuito do projeto é fazer com que esse dinheiro seja convertido em cestas básicas para famílias carentes. Então, deixando de enrolação, vamos direto às perguntas, que é o que interessa. E a primeira pergunta é do bro Anderson Fernandes. Ele mandou a seguinte pergunta. Se usar suplemento alimentar e depois parar, continuando malhando, o que foi ganho em massa muscular? Pode atrofiar? Primeira coisa, Wanderson, nós aqui não usamos o termo malhar. Malhar é uma coisa de alguém que não tem um objetivo fixo. É alguém que está fazendo alguma coisa só por fazer. Nós treinamos, porque quem treina são pessoas que sempre querem estar evoluindo, sempre querem estar melhorando. Você não vai ver um atleta de outra modalidade física dizer que está malhando. A mesma coisa com a musculação. Nós não malhamos, nós treinamos. E essa questão aí que você levantou não tem muita coisa a ver. Você pode usar seu suplemento alimentar tranquilamente e depois parar. Contando que você mantém a intensidade dos seus treinos e esteja com uma boa alimentação, você não vai ter perca de massa muscular. Agora, se você para de suplementar e junto com isso não tem uma alimentação adequada e seus treinos acabam ficando mais fracos, aí sim você pode perder parte do que você ganhou. Em sequência, o André Santos que disse. Mostra qualquer dia sua alimentação. Então, André, eu pretendo sim mostrar não só a alimentação, mas como parte do meu dia a dia através de vlogs. Então, fica ligado aí que eu vou mostrar não só a estrutura da alimentação, mas como eu divido todos os meus treinos. A terceira pergunta é da Simone. Ela perguntou para a gente. O que comer para secar? Simone, hoje nós sabemos que dá para comer uma infinidade de alimentos dentro de uma dieta para secar. Porém, o que vai contar mesmo é você saber a quantidade de calorias e macronutrientes que você vai estar ingerindo. Esse é o fator crucial que realmente vai fazer de diferença dentro da sua dieta de secar. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, eu vou deixar um vídeo aqui no card. Só você dar uma olhada. Ele pode te ajudar bastante a saber como estruturar a sua alimentação. Essa daqui eu vou responder porque esse cara foi muito insistente. Ele perguntou aqui nos comentários do YouTube. Ele foi lá no meu Instagram, perguntou pessoalmente e ainda perguntou na minha caixa de perguntas. E eu respondi ele em todas as ocasiões. Então, eu não pude deixar de trazer essa pergunta aqui para vocês, porque vai que é uma dúvida de mais pessoas. Então, o cara insistente aqui, o Matheus Jorge, perguntou para mim. Trapézio, treina no dia de costas ou ombro? Então, Matheus, você pode treinar com ambos os grupos musculares, que vai dar bom do mesmo jeito. Porque quando você treina as costas, o trapézio acaba sendo ativado. A mesma coisa acontece no treino de ombro, porém, ativação é muito maior durante os exercícios de ombro. Por isso, a maioria das pessoas e atletas gostam de treinar trapézios acompanhados dos exercícios de ombro. Mas isso não impede que você treine ele junto com costas. Outro cara que me perguntou com frequência foi o Alisson Luan, que perguntou. Quais foram os principais exercícios para definir o meu abdômen? Ele perguntou isso em três caixinhas diferentes de perguntas lá no Instagram. Eu acredito que ele pense que eu não tenha visto. Se você está assistindo o vídeo agora, Alisson, comenta aqui embaixo para eu saber o que você está acompanhando, porque a sua pergunta vai ser respondida nesse exato momento. Acompanhado também das outras perguntas, que eram basicamente quais os melhores exercícios para abdômen. Então, para abdômen não existe um exercício específico que eu possa dizer que é o melhor, assim como para todo grupo muscular. Porém, no treino de abdominais, são combinações de exercícios que tornam-se mais eficientes. E eu mesmo gosto de usar sempre quatro exercícios, sendo que desses quatro, três são combinados em um trissérie, onde eu faço primeiro o abdominal canivete, em seguida eu faço o abdominal tradicional e finalizo com um abdominal infra. E esses três exercícios combinados, eu faço de três a cinco séries de 15 repetições para cada um dos exercícios, o que totaliza 45 repetições por série. E o quarto exercício que eu utilizo, ou eu coloco uma variação de exercício específico para oblico na barra, ou se eu tiver uma academia, eu vou usar um exercício com cabo. A próxima pergunta, que na verdade não é uma pergunta, mas um conjunto de várias que vão me perguntando aqui nos comentários, e vão ser respondidas todas de uma vez, que é basicamente quanto tempo eu vou levar para evoluir, quanto tempo eu vou levar para ganhar massa muscular, quanto tempo eu vou levar para definir. Isso é algo muito subjetivo, eu não tenho como afirmar com certeza quanto tempo você vai levar para ganhar massa muscular em um determinado grupo muscular, ou quanto tempo você vai demorar para definir, porque isso vai depender de inúmeros fatores, que vão desde a sua genética até os estímulos de treino de alimentação que você está dando. Mas para facilitar a sua vida, que é iniciante agora e está vendo esse vídeo, comenta aqui embaixo qual a sua dúvida sobre treino, dieta, ou seja lá qual for a coisa que está martelando aí na sua cabeça e você quer saber para poder evoluir mais, e deixa aqui. Só você dizer o que está acontecendo e que eu estou pensando em retomar uma série que eu só fiz um vídeo aqui no canal, que eu chamei de entrei na academia e agora. Ao invés de entrei na academia vai ser comecei a treinar e agora? O que eu faço? Então comenta aí que eu posso dar continuidade a esses vídeos e falar coisas que são interessantes e que todo iniciante deveria saber assim que começa a treinar. Então essas foram as perguntas de hoje galera, se gostaram do vídeo já cliquem no botão gostei, e se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí e compartilha esses vídeos nas redes sociais porque isso ajuda muito o canal a crescer. Então por hoje é isso, nos vemos no próximo vídeo com mais treino e muito mais informação.